Saudações Arturianas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no portal de Arturus, mais uma live muito especial com a minha irmã Marise Dalino, que sempre traz temas incríveis e sempre desenvolvemos aqui lives inexplicáveis. Estou muito feliz, mais uma vez, de poder trazer a presença dela aqui para o canal. Gratidão a cada um e a cada uma que está assistindo o gravado agora nesse momento. Boa noite, boa noite, boa noite Janice, boa noite. Turismo holístico, muito boa noite, bem-vindo. Vamos nos conectando até que nossa amada irmã chegue aí conosco. Eu já estou na energia da live desde ontem, quando ela me passou o tema, eu entrei profundamente na energia e vai ser incrível, mais uma vez. Só me confirma, pessoal, como é que está o som aí, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Cecília, muito bem-vinda. Priscila Freitas, muito bem-vinda. Tá ok aí, Rô? Gratidão, gratidão. Estou sem meu fone hoje, mas eu acredito que vai dar tranquilo para a gente conduzir. Foi uma conexão muito incrível, sabe? Eu estava ontem pesquisando e refletindo sobre o mago Merlin, né? Boa noite, Carolina, bem-vindo. É um mago que está comigo e ele tem vindo bastante, assim, nos textos aqui no canal, né? E aí ontem eu descobri que ele é um fractal do Saint-Germain. E no que eu descobri isso, a Marise me chamou para passar o tema da live e disse que seria com o Saint-Germain. E eu fiquei bastante impressionado, né? São as conexões, né? Uma teia que vai conectando uma coisa na outra. Ela chegou! A minha irmã chegou! Chega mais, meu anjo! Vamos lá, vamos colocar a Marise aqui com a gente. Acertei certo. Olá! Meu amor! Estava ouvindo você falar. Tudo bem? Tudo incrível! Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ó, hoje vai ser um pouco com emoção porque eu estou com a minha filha. Meu marido ainda está chegando, mas vocês ouviram. Mamãe, mamãe! Eu estou aqui de olho. Qualquer coisa que vocês verem o celular sair correndo é porque estou apartando a criança, tá? Tudo certo. Tudo certo. Eles é que mandam nesse mundo. É. Eles que mandam. Ai, que delícia estar mais uma vez aqui. Hoje, cedo, eu tive um vislumbre do que a gente faria aqui. Então, eu tive que primeiro sentir na pele, porque o meu corpo físico ainda não tinha ainda a liberação e a magnitude do trabalho que a gente vai fazer hoje aqui. Então, fizeram uma baita limpeza em mim para eu trazer esse trabalho. E foi maravilhoso. Foi a coisa mais surreal que eu vivi na minha vida. Mas não vou dar spoiler. Vou deixar vocês sentirem na pele o trabalho e depois a gente troca uma ideia, tá bom? Quando você falou do tema, eu te contei o que aconteceu, né? Uhum. Eu estava nessa conexão, assim, descobrindo que... Porque veio dois textos do Mago, né? Nos últimos dias aqui para o canal. E aí, eu estava com ele na cabeça, assim, e... Veio a informação de que ele era o fractal de St. Germain. Ele é. Compartilhei com a Carol. A Carol estava conversando comigo naquela hora. E ela é testemunha desse fato. E aí, depois, você veio conversar comigo. Nossa. E eu sei com ele. É fantástico. Está acontecendo umas coisas muito lindas, assim. E até um pouco assustadoras para as outras pessoas, assim, até... Vou contar. Não vou falar o nome, mas vou contar. Teve uma pessoa antes de ontem que eu atendi. Se bobear, ela deve estar... Vai começar a assistir essa live também. E aí, ela... Poxa. Aquele nosso amigo, né? Em especial, falou que tem um nome cósmico, né? Tem um nome X. E eu queria saber esse nome. Eu falei, olha, se tiver a revelação, se trouxerem, legal. Porque não é um nome só. São muitos nomes, né? Mas tudo bem. Ela, tá, queria saber. E aí, de repente, atrás dela, quem aparece? Shiva. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, Shiva? É ele. Eu falei, qual é a sua correlação com esta irmã? Ela é a minha fractal. Eu falei, pai, eu posso falar para ela. Pode. Quando eu falei, a menina... Tudo bem! E a gente... Eu não sabe. Meu Deus, como pode? Eu amo a Índia. Todas as coisas da Índia. E ela tem, né? Você vê que tem um algo lá. E aí, Vicky, muitas encarnações. Ela foi guru e tal. Gente, é maravilhoso. As coisas que estão se revelando. Tirando a gente da lama, do desvalor, da incapacidade. Fala, então, tá vendo? Então, vocês também são. E aí? Vamos fazer acontecer? É isso mesmo. É incrível, né? É incrível. É quem nós somos, né? É. É isso. É isso. Beijo para a Carol que chegou aqui agora. A gente estava falando da Carol agora há pouco. Chegou aqui. Beijo, Carol. Beijo, Carol. Beijo, Sidney. E o Sidney um pouco, gente. Muito lindo. Todos vocês. Beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Vamos começar, né? Antes que a nenê comece a gritar. Se gritar, entra na frequência da criança. Ô, filha, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Sem pular no sofá, hein? Ai, ai, ai. Deixa eu só aumentar a musiquinha aqui. A gente já... Porque eu já estou... Estou ancorada com eles aqui. E eles que estão me dando força. Porque faz duas noites que eu não durmo. A gente conversou um monte no início. E aí teve... Pegada, né? Porque a gente já entra na conexão. E a gente ficou conversando. Entra total. E eu não sei como eu estou com essa cara aqui nesse momento, tá? Porque eu estou... Quer dizer, eu sei. Mas eu estou há duas... Não, três noites total sem dormir. Minha filha ficou doente de novo. Aí parecia ser influência, mas não era. Descartamos a possibilidade. Então foi a noite toda curtindo as madrugadas. Assim, meditando na madrugada ali. Esperando com que passem. Aí eu estava aqui até só conseguir atender três pessoas. Porque eu cuidei dela e meu marido. Aí eu falei, turma. Dá um gás aí na energia, né? Não quero desmarcar. Eles falaram, o cansaço existe. Aí eu fui tomar banho. Falou, filha, o cansaço existe. Nós precisamos te dar a força que você tem. Aí... E aí é isso que surge esse ser. Aqui na tua frente você me viu. Meia hora atrás eu estava na ilusão acabada. Ai, eu tenho que descansar. Porque eu tenho que descansar. A ciência disse que eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar. Ô, ciência, vamos avançar. Vamos avançar mais. Eu não tenho o quê. Eu sou o meu descanso, né? É isso. É, coisa dele já. Descanso na minha essência. Descanso na minha essência. Descanso no meu lugar. Vamos ver o que vem. Eu tive um vislumbre, mas ele falou que vai ser mais emocionante ainda. Então, vamos fazer. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Está ótimo. Está ouvindo? Está bom. Vamos lá. Quero agradecer a presença divina que se encontra em mim, que sempre existiu, mas que por alguma razão eu me esqueci. Quero agradecer a presença divina que se encontra em todos os corpos que estão aqui presentes e aqueles que vão assistir. Quero agradecer toda a guarda que está se fazendo neste instante e toda a hóstia, a sença, principalmente o mestre Saint-Germain e a mestra Portia. Obrigada por me mostrar todos os seus fractais que aqui se encontram, porque o trabalho é muito maior do que a gente possa imaginar. Porque não se trata de uma única pessoa. Se trata de milhões, milhões e milhões. Irmãos, irmãs, agradeço a belíssima oportunidade de me comunicar novamente desta forma. Mas, apesar de que converso com vocês quase que sempre e vocês sabem disto, eis que estou aqui para trazer uma criação que muitos aí na Terra dizem que é minha. Ora, não é uma criação minha. É uma criação feita em conjunto, no amor, para acelerar o seu ponto de vista. Tanto porque não existe um caminho, vocês são o próprio caminho. Não há uma trilha, a trilha é uma só, a alma. Então, tudo o que vocês procuram sempre esteve acessível a qualquer momento, desde que vocês realmente quisessem com toda a força do seu ser. E agora o poder está retornando. Então, respirem, irmãos. Porque neste instante, juntamente com os seus amados guias, estamos intencionando e direcionando toda a força de concentração que vocês obtêm para um lugar muito especial. Um lugar criado somente para o dia de hoje. Para que seja rápida a viagem, instantânea. Para que vocês percebam que não precisa de longas e longas horas, num estado meditativo, induzido, conduzido ou em silêncio, para estar com você mesmo. E esta cadeira da ascensão, criada há muito tempo, na verdade, inspirada e trazida em conjunto há muito tempo, ela nada mais é do que vocês mesmos, uma criação de vocês mesmos, para encontrar um caminho. E vocês desenham esta brilhante aventura de cadeiras, de pós mágicos, de poções, de taças de ouro, para que vocês criem a simbiose do elixir, como muitos de vocês já tiveram os vislumbres, ou até mesmo em cânticos, ou em orações, que vocês trazem, dizendo que existem o elixir. O elixir de cada raio, bom, é uma verdade. Eu sempre fui um alquimista, assim como vocês também o são. Então, por favor, brinquem com a criação, a divinda de vocês mesmos. E fluam neste sentir, não prestando atenção no significado destas palavras, mas fluindo na intenção, na codificação, aonde queremos levar vocês. E pensem que é como se fosse um lugar logo ali, em quarta dimensão. Um lugar totalmente especial e criado para este momento. Uma visão um pouco holográfica para alguns de vocês. E a cadeira está lá. As cadeiras estão lá. Sutilizadas e prontas. Para que a sua formatação mental, e um tanto complexa, que para nós não é nada complexo, venha. Venha ventar por este encontro. E eu mesmo, junto com todas as minhas partes em união, recebemos vocês em honraria. Apenas sintam que é logo ali, como um portal que se abre em suas casas, em seus quartos, em suas salas, em seus escritórios, em seus armários, em seus quadros, numa foto que seja um portal. E é assim que é a conexão. Um passo, um sentido, logo aqui, como se sua própria cama, poltrona, cadeira, fosse a cadeira da ascensão. Porque ela o é, se você escolhe. E se sentar neste recúndito, é mais pura sabedoria da inteligência universal. E junto com seus belíssimos guias, que tanto amo, obrigada por isto, pedimos para que vocês, efetivamente, se sentem em suas imaginações. E cada um verá, da forma que lhe for peculiar, afinal, vocês criam do jeito que vocês quiserem. claro que existe uma verdade, mas também existe uma brincadeira de você colorir da maneira que você quer. Então sente-se. e juntamente com os guias. Estamos, primeiramente, fazendo uma avaliação, um escaneamento de seus registros, para avaliar o que cada um tem pertinência em aceitar. Porque por vezes, ver tudo de uma vez, pode ser um pouco estranho para vocês. Mas muitos de vocês terão um pulso um pouco maior e outros um pouco menor. Mas por amor, amados, por amor. Então percebam esta energia da cadeira, da ascensão, projetada tecnologicamente para acelerar suas células atômicas. E acelerando para que vocês percebam aonde é o lugar de vocês. E mesmo aqueles que formos dar um impulso um pouco menor, ainda assim narrarei uma perspectiva de onde é o seu lugar. Então contarei até três e faremos o primeiro pulso. Um, dois, três, enviando pulso. Só sinto. se os olhos virarem um pouco, se alguns de vocês bocejarem, é comum, só deixe. Se uma eletricidade percorrer, é comum. Se a coluna ficar um pouco enrijecida, é comum. Se o peito esquentar, é comum, tudo é comum, somos nós. Interrompendo o pulso, relaxe. o segundo pulso, um pouquinho mais forte. Um, dois, três, recebam o pulso. Trabalhado para vocês ativarem a verdade sobre quem vocês são, além das palavras pequenas que vocês emitem. Parando o pulso. E o terceiro e último para levar vocês aonde precisa. Um, dois, três, mais forte. recebam o pulso. Recebam. Recebam. Recebam o amor de volta. Recebam a verdade de quem vocês são. E percebam que eu não vou parar e vocês começam a subir num filamento, se entendendo como um todo e se vendo como ascensos e se vendo como muitos fractais e se vendo como devas e se vendo como elohins e se vendo como querubins e subindo e se vendo como anjos se vendo como arcanjos. Parem. Para o pulso e fique neste lugar dos arcanjos, dos querubins e vejam a festa deste lugar e vejam a alegria que é o lugar onde vocês vivem. A dança dos arcanjos que é o seu lugar que a parte sua é a sua brincadeira é a sua luz dourada e veja a terra a partir deste ponto de vista e veja todas as suas partes como se estivesse no alto de tudo e veja que tudo está certo que cada coisa se encontra no seu lugar que nada está errado que alegria impere em seu ser que você apenas tinha esquecido que você somente tinha esquecido que você usava toda a sua força para sofrer e agora você usa toda a sua força para amar para sorrir para brincar então dançem sintam que suas células dançam brincam se divertem sentindo as asas esticadas porque estes são vocês filhos e filhas deuses gloriosos e percebam que um som começa a chamar por vocês um som que faz com que vocês percam a forma de arcanjo e se tornem luzes luzes muito intensas e vocês se unem a todos estes arcanjos que se encontram nesta alçada se tornando um só e sendo levado para mais longe que vocês acham que é longe mas é tão perto de seus corações é logo ali em suas cadeiras em suas camas no seu corpo no teu coração no teu pulsar no teu átomo toda a força de quem vocês são na alegria no amor percebam e só sintam em silêncio por segundos o pulso da alegria o pulso da construção inteligente da emoção da soltura da soltura sintam o trepidar na face na boca que convida vocês a sorrir que convida vocês a abrir os braços que convida vocês a verdadeiramente com cada órgão a felicidade não há vergonhas aqui não há bloqueios se vejam soltos meus irmãos e irmãs vocês são verdadeiros querubins brincando de assoprar nuvens de mover as estrelas de criar galáxias de criar famílias do micro ao macro o tempo inteiro são vocês somos nós então daqui deste lugar perceba que não está longe com caneta está mordidinha pode vá pequena Alice e desçam nesta frequência da tua amada criança do teu querubim sentindo que o universo te beija calorosamente te abraçando embalando todos os pequeninos que se lembram de suas forças sendo resgatada aqui e agora o poder total de vocês o poder total de acordar e dizer eu sou alegria e vejam que tudo vibra este lugar porque não é tão longe é logo aqui todos os filamentos dimensionais em cada átomo do seu ser na tua forma humana porque a tua forma humana é uma expressão do teu grupo dimensional não há separações respirem respirem três vezes respirem a alegria que vive no ar e não na atmosfera separada na atmosfera integrada de quem vocês são a fonte a fonte a fonte a fonte a fonte a fonte é logo aqui é dentro de vocês é dentro de mim isso isso respirem respirem envio este decreto pra toda atmosfera vocês são feitos de amor vocês são feitos de alegria acabem com a dor porque a verdade é a oposta celo 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 nesta terra nesta atmosfera a verdade juntamente com a chama violeta da transmutação e a chama branca da purificação purifico 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 e toda força alquímica da cadeira da ascensão na terra em Gaia em seus corações aqui agora eu sou São Germão e é claro jamais sozinha porque cada um de vocês vive dentro de mim de diversas formas apenas percebo eu continuarei aqui para inspirar mas também enaltecendo a força que vocês estão resgatando obrigada é logo aqui não precisa de cerimônias é logo aqui a sua escolha a sua decisão é logo aqui é logo aqui é logo aqui vejam logo vejam logo quem vocês são é logo aqui não tem caminho é aqui é aqui é aqui é agora obrigada obrigada São Germão obrigada a todos vocês eu fiquei assim de manhã quando eu fiz também eu fiquei assim eu sei deixa eu voltar nossa uns choquinhos está tudo bem aí vou tomar um chá a minha coluna está em choque a minha também ele queria gritar mais eu que segurei para não assustar ele estava ele estava incontrolável ele estava assim eu falei meu Deus eles vão achar que eu sou louca já acham mas tudo bem eu quase fiz eu quase fiz eu quase que delícia estou me sentindo uma uma criança feliz um diazinho e agora vou ter que dar uma corrida por aí deixa sentir continua quem está sentindo deixa reverberar ainda deixa reverberar deixa reverberar é é muito incrível isso ele fala logo ali e isso a gente está já a gente fala muito isso é aqui mesmo numa almofada que você olha na sua mão que você olha porque a gente tende ainda mesmo quem está despertando subir umas escadinhas pedir um apoio para ir num lugar super especial e aí ele foi mostrando todo esse lugar e e eu vi uma estilingada desse reino tão abundante de alegria dentro assim fez falar então eu só dei uma volta para vocês saírem para depois entrar que está aí né está aí e aí ele faz assim com a mão ele sempre faz isso com a mão né de novo eu vou repetir pode deixar tá eu vou responder a Beth também sobre isso que logo ela vai ver sabe porque a Beth fez uma pergunta ontem já Beth ele vai responder para a gente aquilo que a gente conversou ontem que eu e a Beth a gente estava com a impressão que as mensagens elas repetem elas se repetem e uma vez eu vi uma das personificações que representam Kryon me mostrando arquivos holográficos né ele pegava ele colocava num pulso de luz e aí esse arquivo ia para a glândula pineal do canalizador o canalizador trazendo então não é uma alma que vem ali falando incorporando não é isso são dados né e aí ele até falou daqui ainda você não está pronta para esses dados mas daqui para cá você pode ver e rever todos os arquivos eu falei tá bom ele falou logo a gente libera esses outros arquivos né uma biblioteca universal tá bom e aí eu e a Beth a gente tem a sensação de que às vezes a gente está reproduzindo as mesmas palavras né e aí ele vai explicar é ele falou quantas vezes você fala a mesma coisa para a pequena Alice Alice aliás Alice tá tudo bem filha Li aqui tá ótimo eu preciso ouvir o aqui porque é muito pequenininho ó e aí ele está falando assim tem uma ordem cronológica ainda humana por conta do ponto de vista que nós escolhemos observar né é igual uma criança ela tem uma ordem cronológica ela se vê como humana e ela só enxerga por aquela perspectiva por mais que tem uma alma muito antiga ali ainda assim o corpo humano ele vem com essa ordem cronológica de discernimento né e mesmo uma alma com uma super envergadura ela leva um tempo para ser ativada alguns vem já muito liberado outros não né mas o corpo humano ele de uma certa forma ele é densificado e exige esse trabalho então tem formas de se chegar né e aí ele tá falando assim que ao longo de muito tempo foi criado muitas formas de comunicação para poder trazer para a terra então é verdade é uma parte da biblioteca que ela é acessada e ela é repetida só que por trás dessa repetição de palavras eles trazem novas codificações mesmo que sejam as mesmas palavras tá por isso que vem com intenções diferentes e vão afunilando é igual ler um livro numa época e depois você lê de novo você fala o que que é isso né meu Deus do céu que como entrou diferente porque ele é o ponto de vista que ele falou assim que a gente começa a amadurecer alguns mais outros porque não era o tempo que nada tá errado ele falou mas claro quem tem um pulso consegue acelerar mais principalmente quem escolhe ir pra cadeira da ascensão ele falou que todo mundo que tá aqui já pediu já foi foi mil vezes já pra cadeira da ascensão já chegou até quase ascensionar ficou com medo né e foi foi enfim né ele explicou várias coisas porque dá medo você enxerga muitas coisas ali né você se eleva demais e você se solta de qualquer forma então você realmente desapega nas entranhas é bem e pra ir nesse looping verdadeiro onde a gente foi você tem que aceitar que esse corpo que você tá morando ele vai deixar de existir fato e isso é meio inconcebível pro instinto ele dá um porque você sente isso na cadeira foi o que eu senti de manhã eu tinha uma experiência com os arquitorianos eles me levaram pro portal né da ascensão e porque o portal que eu tenho aqui ele é conectado com o portal da ascensão e aí numa meditação eu fui até esse portal e aí o arquitoriano que tava comigo falou é por aqui que você vai entrar depois que você ascensionar aí ele falou eu vou te levar aqui pra dentro e eu vou cortar por 20 segundos toda a tua ligação com a terra pra você sentir ele me levou e cortou eu fiquei meu Deus e agora minha família morrer e eu achei que eu eu achei que eu ia ser super desapegadão não a gente não é na hora meu Deus a gente é apegado pra caramba um aperto no coração assim aí eu pensei raça não é brincadeira não é sério gente aí ele falou pra mim é um treino que a gente tá fazendo com você pra você entender o que vai acontecer quando você passar por aqui então foi lindo foi porque é uma sensação de morte mesmo e é lindo eu senti a quinta dimensão eu fiquei extasiado eu queria ficar ali é maravilhoso a sensação é só de sentir não tem como explicar é muito lindo o que você tá falando porque assim e é leve lindo que nem ele ele até tá falando daquela coisa da codificação então gente não se prendam as palavras quando vier repetida porque nós precisamos eles usam como apoio essa biblioteca de palavras porque eles não se comunicam com palavras é muito pequena a palavra pra eles não é tão forte quanto porque eles não usam a palavra nossa isso é novo pra mim tá bom deixa eu explicar eles usam tudo no indivíduo eles falaram que é assim que funciona porque aqui a gente tem uma tendência poder da palavra poder da mente poder da ação aí eles falaram não, é tudo junto é uma coisa só só que como vocês desmembram e sim vamos pensar em porcentagens ele tá falando se você põe uma força na palavra ela tem um percentual mas quando você usa tudo o todo porque é isso que tá acontecendo com vocês aí explode de resolver na hora caso a gente escolha das precipitações que ele falou que raríssimos aqui na terra precipitam tão rápido porque eles ainda se colocam na condição de não acreditar e mais acreditar que é muito duro e difícil pesado complicado como vocês falam ele falou que quando entra nos arquivos de registro terreno que eu explico eles sabem disso mas eu explico pode deixar tá ardido gente e não para de falar ele tá rindo estou incomodando eu não é que eu não tô processando o dado de tanto tão rápido ele falou mas você é rápida vamos lá que a terra tem registros de memória e eles vão nas memórias e limpam o tempo inteiro e aí ele fala se vocês quiserem se conectar à terra pra poder perceber tudo que se passou seja com vocês com a humanidade nem precisaria dos livros é que vocês são muito mentais então por isso que deu-se a criação mas coloca a mão ali você vê muitos registros e ele falou que toda vez que ele se conecta ele vê muitas rajadas trovoadas de reclamações tá difícil é difícil eu não posso eu não consigo dor drama ele falou é muito e sendo que vocês podem o tempo inteiro escolher o oposto disso sempre assim sempre o oposto disso mais vocês insistem em escolher esse lugar então por isso que a gente vem com uma certa contundência mas com todo o amor e respeito por vocês pra que vocês entendam que vocês não estão trabalhando apenas com a palavra com o sentir vocês estão trabalhando com o todo criando esta realidade então por isso que eu falo usem o corpo inteiro para ser e não peçam nada a Deus porque vocês não precisam de nada já agradeçam a criação que está chegando para você esse lugar mania de pedir se já tivesse amados ter se vocês são tudo o que vocês precisam se vocês são o próprio magnetismo do que vocês precisam se é que precisa de alguma coisa não é que você precisa você cria um algo que você quer e ele vem até você mas vocês colocam dificuldade no meio do caminho eu preciso de um emprego então eu vou me humilhar eu vou lutar eu vou vou matar um leão por dia sendo que vocês acabaram de criar que vai ser muito difícil porque é o magnetismo de vocês podia ter criado aquilo que queria exato mas cria o difícil porque toda a sociedade acredita que é difícil então vamos acreditar que tudo é difícil porque essa é a realidade então vamos sofrer e programação profunda exato exato eu sei é difícil de entender muito mais fácil do lado de cá hoje eu falei para este canal quando nós estávamos pela milésima vez levando-a para a cadeira da ascensão ela é teimosa aí ela mas você sabe que eu quero ficar você sabe que eu quero ficar eu disse sim você vai ficar você vai ficar fica tranquila porque ela sabe o que nós estamos aos poucos trazendo para vocês é para que vocês ativem este estado querubim aqui o anjo humano o anjo humano e mais muito mais arcanjos deuses agindo aqui sem a menor dificuldade curando estas necessidades a divindade foi colocada muito distante de nós foi e vocês estão trabalhando muito duro para voltar para esse lugar eu entendo que deva ser dificultoso acreditar que um algo tão formidável more dentro de vocês vocês tinham que ver quando a irmã se viu como arcanjo ela sapateava igual uma criança e nós ríamos ela é tão mais divertida do que isso se eu fosse ela ela é tão melhor do que isso mas não fica com vergonha que liga todos vocês são magníficos são soltos são divertidos são alegres são brincalhões dançam em uma hora que é fora que não tem um contexto não precisa ir ao baile para dançar a vida é uma dança sabe irmão é um nivelamento muito profundo mental e emocional que estamos tratando aqui e físico também porque o bailar de suas mentes de suas composições ainda causa muito ruído para a atmosfera e vocês são acordes afinados na verdade é onde qualquer pensamento que seja é muito bem selecionado antes que adentre seu ser veja você é outro lugar é outro lugar e aceitar também um passado com acordes desafinados vocês tem dificuldade de revisitar estes lugares principalmente quando visitam seus familiares certo o canal diz o bicho pega e pega lógico que pega porque vocês estão julgando o seu passado mas por que não alisar aquele violão tá tudo bem eu vivi num acorde desafinado tá tudo bem fazer o que como eu posso eu sei que a afinação chegou foi através daqui e honrar e amar e nós vemos vocês captando muitas coisas que vocês já passaram e muitos de vocês já aconteceu com o canal agora não acontece mais mas ela sente ela viu o passado como um filme na frente dela e o sentimento nas entranhas só que a maioria de vocês acham que ainda aquilo tá ferido o acorde que está desafinado sempre vai ser não adianta ele sempre vai ser ele só precisa ser aceito rompido porque não é um ponto você tem que se ver inteiro e vocês estão merecendo e hoje nós inspiramos esta conversa do violão dos acordes com uma madre irmã uma grande mestra que está aqui também ela sabe o que eu estou falando dela fui eu quem inspirei a conversa e fui eu quem disse para o canal que estava tudo bem com ela eu amada irmã que não confia em si mesmo confia tu és incrível e não estou falando em elogios tapafúdios eu falo a verdade sobre quem vocês são não digo um elogio apenas para te alegrar de forma rasa é para chacoalhar suas entranhas sobre a verdade de ser um querubim todos os dias e fazendo acontecer neste planeta sementinhas né hum sementinhas lançadas este é o ponto inspiração vocês podem ter o tempo inteiro e nós rimos quando vocês falam ah está me faltando inspiração e nós olhamos por Deus tem milhões de fractais em inúmeras dimensões e falta informação ainda falta nada se vocês quiserem criar milésimo por segundo coisas novas para este planeta vocês o fazem vocês são incansáveis vocês são deuses incansáveis tanto que tanto que vocês criaram tudo isso aqui que vocês estão vendo incansavelmente duro difícil raiva ódio que belo trabalho vocês conseguirem eu sei eu estou brincando para vocês verem o tamanho da capacidade de vocês foram vocês que criaram isso aqui criação de vocês e se vocês tiveram a capacidade de criar o caos vocês vão retornar ao amor mas sem discussões sem brigas sem nada é trazendo uma outra intenção mas não dá mais para ficar calados irmãos não é assim que o mestre age boas ações atitude pensamentos inspirações o que eu posso fazer aqui para ajudar na regeneração o que eu posso fazer por mim como que eu posso ressignificar isso mas não impondo nada a ninguém mas mostrando o caminho do amor porque todo mundo é amor e se você falar inteiro no amor o outro vai entender imediatamente 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 não há mais novidades para vocês não há não há nós só estamos esperando vocês desapegarem desapegar de coisas que vocês realmente acreditam que estão soltos e consegui e aí nós olhamos conseguiu nada conseguiu nada calma digo fractal que se encontra porque tudo já é é como nós sempre falamos é apenas uma experiência irmãos é um acesso é um acesso que de um jeito ou de outro está tudo certo mas para se ter uma vida mais leve vocês já sabem o que precisa ser feito mudando as escolhas é só isso não há algo extraordinário e mesmo que vocês não saibam estamos trabalhando todos os dias todos os dias vocês são levados vocês acham que nós abandonamos as pessoas mesmo aqueles que vocês chamam de trevos encardidos os briguentos ou aqueles que fazem coisas difíceis de se aceitar todos eles estão sendo cuidados partes nossas cuidados levados para as câmaras sendo reprogramados estamos programando os seus DNAs né ressintonizando para ver se alguns que já estão sendo endereçados provenientes endereçados para um outro lugar se tem alguma chance de reativação para ver se desperta um pouquinho mais é uma reprogramação profunda como se nós estivéssemos fazendo uma manutenção em seus computadores e nós estamos fazendo isso por vocês porque vocês não têm ainda como que eu posso dizer não têm ainda a confiança de que vocês têm esse comando central e que está na mão de vocês exato vocês até sabem mas não entendem o que é o tamanho do que vocês podem fazer é muito imenso se eu falar que muitos de vocês têm a capacidade de formatar inclusive um corpo humano vocês acreditariam? Ora vocês têm capacidade de estudar e até recriar órgãos tecidos de criar toda a sistemática a funcionabilidade de cada hormônio célula e elas funcionam sozinhas aleatoriamente quem colocou ali? E muito mais vocês já fizeram tanta ciência no passado uau magnífica construtiva um sistema que cuidava ao mesmo tempo da terra vocês já criavam sem poluir nada era fantástico eram tempos dourados manipulavam os elementos com pensamento com as mãos e vai voltar tudo sim vocês merecem não todos mas vocês merecem e logo os outros também merecerão porque nós estamos trabalhando a favor do retorno deles o sistema da vida o sistema universal é perfeito as mães que estão aqui os pais que estão aqui ou as pessoas mais românticas que querem encontrar suas chamas gêmeas posso dar um conselho? ou pra você que está procurando um emprego não se preocupe queira e saiba que você merece e depois me chama pra agradecer e mostrar sua obra-prima não sofram é só escolher não quero não se preocupem com os vírus com as doenças não se preocupem deixa passar é é muito medo irmão sabe por que existe o medo? é o esquecimento da imensa capacidade que vocês têm porque quando vocês se lembrarem o tempo inteiro de quem vocês são que foi a mostra do que eu dei hoje pra essa irmã aqui quer dizer eu não dei nada ela se deu ela mereceu ela pede 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 que a gente não aguenta mais vamos levar logo ela pra ela ver é porque ela quer passar pra vocês ela quer retransmitir as experiências reais e não que ela leu simplesmente num livro e eu entendo ela diz que faria isso se está fazendo bem feito na terra então ela quer viver na carne pra provar que é real e tudo vai ficando diferente mesmo as coisas e pessoas continuam até da mesma forma mas lá dentro tudo vira um querubim real dourado sem medo não é assim que é então amados não está na hora de parar de dizer que tem medo e que não pode que não é capaz que não escuta que não vê que é só até aqui só até ali que eu preciso de um sorvete pra ser feliz eu preciso de um carro pra ser feliz horas vocês são a sua própria felicidade e é deixa eu dar um exemplo quando eu vejo que nem você filho o teu sorriso o teu sorriso é uma verdadeira felicidade ai jeitinho quando vocês abraçam aqueles que vocês amam que ainda tem aqueles que vocês não amam muito tudo bem eu entendo a história é muito antiga é lindo cura de verdade limpa o ar naquele instante um abraço olha o poder de vocês e ninguém presta atenção nisso as pessoas aí na terra estão preocupados com cargos com posicionamentos com visibilidade um abraço irmão cria um impulso que pode curar uma terra desética pode trazer irrigação o amor onde tem amor tudo floresce no Brasil tem muito amor muitos estão voltando a maioria mesmo aqueles que vocês olham aquele é brigueiro o amor está lá por que vocês acham que a terra aqui é tão fétil o amor o amor é o amor e palavrinha ela tem toda uma codificação universal ela é essência de tudo e toda vez que vocês se incomodam com algo vocês conhecem uma vibração oposta ao amor e agora a regra é muito simples vai lá e diz ei pedacinho esqueceu de amar toma tome uma pílula do amor e se lembre e afine teu violão de uma vez por todas sem parar todos os dias se vocês se esquecerem quantas vezes vocês tomam água todo dia bastante que eu vejo que vocês são sedentes ou tem a regra tem que tomar dois litros três litros de água por Deus não não é verdade amados mas tudo bem continuem fazer como vocês acham que tem que fazer porque tem uma verdade em relação ao corpo humano que nós estamos passando algumas informações sobre jejum para esse canal que numa próxima oportunidade nós vamos nos aprofundar nisso porque o humano não precisa de muita coisa o que que aconteceria um planeta tão populoso e precisando consumir tanto assim vamos pensar vamos refletir sobre isso também mas toda vez que você for tomar um copo d'água ajudando no senso racional da rotina de vocês eu sei que tudo está bem acelerado lembre de transformar toda a composição que há dentro das moléculas da água em amor naquele instante e diga só uma lembrança para que eu não me esqueça de quem eu sou e beba água dizendo eu sou amor eu tive essa experiência eu fui pegar uma água para o meu irmão agora domingo foi peguei a garrafa dele e coloquei amor na água e entreguei ele está tirando um sarro de mim eu nem sei quem que eu sou São Germano ele você adora você se derrete eu adoro eu amo eu amo sim sim sabe mas agora eu vou explicar isso eles estão me dando uma dica que a gente está sendo realinhado em muitos níveis e eu sei que está muito sério para várias pessoas tem gente ficando doente com muita dor com sensação de morte primeiro ponto eles pedem para não se desesperar ou até quando contraem um vírus mais agressivo que até assusta eu acredito que sim mas ele está falando que são reprogramações de toda a ordem claro a gente pode ser prudente primeiro deixa eu ir lá no médico ver se tem alguma coisa física que eu possa fazer mas vá com confiança de que não há o terror acontecendo o que está acontecendo nesse planeta que foi escolhido por nós é um realinhamento de quem nós somos para a gente voltar para o nosso centro que nem teve a mãe de um amiguinho da minha filha porque teve caso de influência lá mas aí teve um amiguinho dela que o menininho acordou sem andar a mãe entrou em desespero e eles foram ver que um vírus ele penetrou ali a bacia e aí inflamou a região e estava fazendo com que ele não andasse olha isso aí já vem o desespero ai nossa não meu Deus calma confia porque aquele ser também está fazendo toda uma limpeza não só dele mas de toda uma linhagem e às vezes o próprio filho está fazendo uma limpeza da linhagem dos pais e nós dos nossos pais dos nossos pais e vai porque é uma linhagem contínua que não para tudo acontecendo ao mesmo tempo esse processo evolutivo não tem eu tem nós não tem você ai ai tomes não somos nós é é incrível isso é tudo um cérebro só é tudo um coração só é um só sentir é muito magnífico tudo isso então ele está pedindo só convicção né hoje cedo até o Samuel que ele está aqui também o Arcanjo Samuel ele falou confia na vida mas ele falou de um jeito tão gostoso irmão né eu lá no meu momento querubim né toda me achando e ele olha ai eu olhei aquela coisa dos políticos brigando confia na vida eles estão tendo a oportunidade de olhar pra eles eles estão se buscando e as vezes se buscar a gente se atrapalha um pouco né tá tudo bem não há maldade nisso se perde pra depois se encontrar é não tem esse terror ai porque matou milhões gente calma eu entendo esse olhar mas é um olhar de terceira dimensão porque quando você sobe nesse lugar você olha e fala cara tá tudo bem o mesmo todo mundo vai chegar no mesmo lugar até no nos livros conversando com Deus bem no comecinho ele fala né Deus trazendo eu não ligo o que vocês escolhem o que vocês vão o que vocês vão fazer pra mim tudo faz eu dei o livre-arbítrio pra vocês aí o Neil Donald Walsh mas por que como assim você não se preocupa com seus filhos eu sei onde vocês vão chegar não importa o que vocês escolham ai que delícia confia na vida só confiar vai acordar já ai medo ai horror tem um algo maior que o amor não tem agora se você insiste em colocar outras coisas em cima do amor ai realmente a sua realidade vai ficar distorcida e ai dói ai dentro porque você tá bem longe de você mesmo tá se sentindo perdido vazio porque você tá longe de você e até o corpo falando dá pra você voltar pra si mesmo os sinais são lindos né mas hoje eu tô tagarela deixar você falar desculpa não só vai hoje eu tô também eu tava morrendo cansada eu tô só contemplando aqui processando todas essas informações aqui também ai hoje tá tá pastel de feira é difícil ficar assim quieto é você tá lá total eu tô vendo você tá lá total né e a a re tá falando uma coisa aqui né que os sinais vem a cada segundo muito até o o quem que foi gente eu já tava tão que vieram tantas pessoas hoje falar os sinais é isso eles falam o tempo inteiro vocês se dão sinais o tempo inteiro nós vocês a gente tá o tempo inteiro dando sinais e vocês vocês não olham caramba e tem gente pergunta ele dá um sinal aí o mentor olha e fala já foi o quinto ai meu Deus já mandei sua louca já pintei já cortei eu lembro uma coisa não é porque eu tive o maior conflitão no casório tá normal né e aí eu lembro eu tava muito em contato com o Paramahansa Yogananda na época tava enlouquecida com ele enlouquecida vendo ele em tudo quanto é lugar falei gente esse cara meu Deus e aí eu perguntei uma vez ele apareceu pra mim faz muitos anos tô em conflito eu não sei o que eu faço e ele vou te mostrar ele não fala só no mental aí ele abriu um holograma e eu vi toda a minha vida em segundos essa eu fiquei assim até o final até adorei porque eu tava jovem quando eu tava indo embora eu não tava tão velhona eu falei adorei que legal tô jovem e aí eu tava com o meu marido ele pegando na minha mão eu não lembro se era eu desencarnando ele e aí ele falando uma coisa linda assim que tinha valido a pena cada segundo do meu lado nossa foi muito forte aquilo aí ele fechou o holograma você entendeu? ele falou lembra disso quando a confusão vier tá? e aí mesmo assim eu ainda vivia algumas e eu caramba aí pedi ajuda e eles você já não viu? qual o seu problema? criatura você já viu? dá pra você agir deixando essas dúvidas e se elevando pra um outro lugar? droga mas é verdade a gente fala brincando aqui mas esses somos nós e o São Germão fala eu tô adorando essa diversão que você tá trazendo porque realmente o drama tá acabando é pra aqueles que escolhem se divertir mais esse é o modo querubim plim-plim né? brim-brim-brim não é a toa que a alegria é a frequência mais alta do gráfico não é? é não é a toa gente é isso é o momento da gente entrar nessa alegria da gente entrar nessa alegria e viver a vida nessa frequência sim é uma escolha é uma escolha é uma escolha o Matheus não voltou ainda o Mar está nossa você tá todo na quinta ainda total eu acho que você nunca mais volta amigo tomara tomara ai meu Deus do céu que delícia que gostoso eu tô essa semana assim eu tô essa semana assim é eu também é tão sensível eu tava falando com a Bete hoje eu tô assim tem coisas que eu tenho que focar pra fazer 3D aqui e eu tô olha nossa fazendo por partes assim é porque a vontade é de deitar e viajar igual igual e nossa eu tava eu tava muito mais assim semana passada eu conversei com a Bete sobre isso não sei se você chegou a ver a live que eu viajei falando do portal aí ela eu hoje tenho portal ela foi ontem tipo out total das coisas mas é gostoso porque desacelera né e começa a te colocar num outro lugar e o que é lindo é as outras coisas que vão vindo né que tá acontecendo tudo aí com todos nós é a a sensibilidade de estar no campo do do outro que se encontra ainda em determinada faixa vibratória é muito louco entrar nesses territórios agora assim porque eu sinto com a minha carne é diferente antes eu sentia só energia isso agora tá tão como eu tô em relinhamento físico nossa hoje eu falei com a minha avó e minha avózinha né fofa mas ela tá ainda naqueles padrões né da criançona ferida e tal de jogar um dá umas cutucadas assim vem me ver que você tá me abandonando e tal e eu dá umas cutucadas e eu entrando no campo dela meu corpo começou a querer se defender assim e eu percebia tudo nossa respira calma não precisa defender má não precisa defender não ela tá num outro lugar a gente respeita só que aí ela não percebia ela atacava por isso que o meu campo começou a querer eu falei só ama vamos mudar a estratégia aqui da defesa só ama só ama aí eu fui olha o trabalho ela nem sabe nem sei se ela vai vó se tiver vendo é ótimo exemplo gata porque a gente cresce junto eu transmutei tudo tudo assim e o corpo ai 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 tá detonando a gente não 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 porque ela é a maior né ela é a maior da família então meu corpo totalmente submisso a ela totalmente é maior da hierarquia existe essa energia é que não tem como é a constelação sistêmica fala muito disso então aí eu sentia e eu reverenciei eu me curvei e aí eu fui mudando toda a estratégia tirando ela daquele lugar pra mostrar o amor devagar sabe aí meu corpo parou de se defender solto e pronto porque aí ela como ela parou de atacar eu saí da zona né mas eu respeitando sem julgar eu falei não vó não tô te julgando imagina e aí olha o trabalhão aí você imagina quando a gente não tem consciência disso aí dá uma briguinha fala toma vai é reativo né é porque 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 as pessoas estão se atacando inconscientemente né então é importante sempre cuidar opa tá atacando eu não preciso atacar de volta eu transmuto e e blindo no amor aqui e entendo porque eu entendo esse lugar eu vivi nesse lugar que 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 trabalha esse de despertar da consciência que eu tô fazendo é uma porcaria cancela o canal não tô conseguindo fazer nada então é é esse exercício sabe é isso eu tive uma experiência extremamente profunda no domingo né na ayahuasca abriu o campo não eu tenho ouvido algumas coisas na ayahuasca é a ayahuasca é fofo bem forte bem forte abriu o campo você é corajoso amigo tá abriu o campo e no que abriu o campo eu comecei a sentir que eu ia desmaiar que eu ia cair que alguma coisa assim aí eu levantei fui pro lado assim fora da roda e deitei num sofá que tinha ele do lado e comecei a passar por um ataque total assim total 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 vários seres vindo assim atacar e jogar coisas em mim sabe e aí foi esse exercício que você falou eu fiquei olhando pra ele irmãos tudo bem eu respeito vocês eu amo vocês eu amo vocês eu já estive aí com vocês inclusive já fui né dessa organização inclusive é aquele ser que estava ali e era um ser de grande hierarquia naquele lugar ele veio me explicar quem ele era e eu ali total acolhendo aquilo e transmutando sem atacar de volta isso mas foi muito difícil na força da Ayahuasca nossa pelo amor de Deus ah Fê foi bastante difícil porque é incontrolável terminou terminou o processo ali de ataque eu percebi algum ser vindo e afastando aquilo não me defenderam antes porque eu precisava viver eu entendi isso isso porque as vezes a gente entra na pira não tem ninguém me defendendo cadê São Miguel não é você a gente viver a experiência já tenho consciência pra lidar com a experiência já eu estava pronto aí eu entendi não, estou pronto pra viver isso podem ficar aqui me atacando que eu consigo lidar com isso isso e daí deixei aquilo acontecer deixei aquilo acontecer e aí mandei muito amor pra eles isso e quanto mais eu mandava no início quando comecei a mandar amor eles começaram a me xingar um pouco mais o que que energia é essa que você está mandando a gente não quer isso é eles não gostam é que eles não querem não quero seu amor era impressionante eles chegavam a me dizer assim quem é você pra querer trazer informações pra cá quem é você pra querer vir aqui mudar o nosso mundo coisas assim bem fortes e aí eu consegui lidar com esse exercício e quando eu lidei com esse exercício eu voltei pro campo aí eu comecei a aprender sobre o amor eu fiquei três horas na força aprendendo sobre o amor porque eu tinha conseguido entregar ele na situação mais difícil que eu podia passar e eu consegui ter amor ali então foi mágico foi mágico foi uma das melhores experiências que eu já tive uma das mais difíceis que eu já tive na Ayahuasca mas uma das melhores em termos de ensinar que lindo que lindo obrigada por ter compartilhado isso eu sei que vai trazer muita luz aí pro pessoal eu não sei se eu falei em algum vídeo alguma live esses dias é porque foi no sábado que isso aconteceu mas eu acho que eu não especifiquei exatamente eu tava sentindo meu corpo super pesado não sabe do que eu fui pra um lugarzinho que a turma tava curtindo a vida e aí eu ali né quieta só que eu eu dei uma abaixadinha na luz sei lá não quis me encaixar ouvir né me entornar tá vamos vai nossa cheguei em casa uma dor nas costas falei cara que irritação é essa eu não abria o campo será que eu abro eu só abri o olho será que eu abro ai que preguiça não tá bom aí eu fui tomei um banho aí fui deitar aí o meu eu superior só falava Marise abre o campo agora você não vai dormir assim você não pode dormir assim você tem que ver o que que tá acontecendo abre e eu ai tá bom vai aí fui quando eu comecei a me alinhar nananá nananá subi subi quando eu olhei gente parecia um umbral em cima de mim ajuda 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 era muita gente muita gente assim e eu como eles estão tão perto de mim que aconteceu com a minha aura dourada brilhante de dois metros cadê aí me veio você apagou você apagou você quis falar você quis falar sobre outras coisas lá e aí apagou esqueceu gente não acredito que sacanagem tá bom vai ele só lembrar acende ela como assim ela já tá conquistada você já chegou né foi muito incrível porque quando eu acendi fez assim e aí eles saíram saíram né do meu campo e ficaram distantes falei turma tá de brincadeira comigo o que que é isso a gente quer ajuda não sei o que o que que é isso aí o que que você fez falei não não fiz nada demais isso são vocês também eu preciso sugar meu cérebro cara vocês estavam sugando meu cérebro assim era horrorosa a cena né não não é com aquela boca ai eu que tipo um filme de terror mesmo eu falo brincando aqui sabe o play center a hora do horror que tinha eu sou das mãos você nem conhece o play center vai conhece o play center ai tô velha maravilhoso é que o de São Paulo é tipo um hopi-hari mas não vou falar mais sobre isso não olha agora ele sacou o que que é eu fui eu fui eu fui agora eu fui é um parque sim eu fui você conhece fita cassete amigo ai ele é tão fofo peguei o finalzinho peguei o finalzinho ai eu tô te enchendo o saco amor imagina você não é obrigado a saber disso né ficha você não pegou tenho certeza que você não pegou qual? ficha de orelhão não jamais gente que era maravilhosa porque a ficha era um trampo não tinha mais nada não tinha mais como usar ele só tava ali ah então nem tem mais nem tem mas voltando ao assunto aí os caras mas não assusta mais viu gente depois quando eles se afastaram até eu fiquei brava porque eles ultrapassaram o limite mas fui eu que deixei né fui eu aí eu falei pô aí deu uma bronca lá deu uma de mestrona mas não se faz eu fiquei bem brava porque eu tava no corpo assim que meu campo voltou a brilhar a dor saiu em segundos aí toda a raiva passou aí eu já voltei a amar eles falei vamos trocar uma ideia querem ser encaminhados precisa me engolir credo não faz isso não vocês são tudo o que vocês precisam ó já vou encaminhar e foi linda a cena assim a metade aceitou ir a outra metade pode sair da minha casa que eu quero dormir não encher o saco não aí eles não desculpa desculpa porque eu tô levando na brincadeira que antes era bem pesadão pra mim sabe agora não tem é não tem eu respeito eles eles percebem eles percebem e não tem mais o que eles olham ai vixe essa aí se conhece toda então não tem aquela coisa ai ela não se culpa mais de nada porque eles pegam tudo isso gente ai me culpo ai não sei o que eles usam qualquer coisinha então se a gente não tiver alinhadinho fala eu conheço tudo eu já sei que eu fui uma maldita em outra vida não adianta você ficar vindo aí já me perdoei tô me amando eu sou tipo muito legal cara hoje é mas você não foi eu falei fiz cagada no passado mas hoje não então não adianta você ficar falando ai que chata que você ai que chato vocês porque eu não vou entrar nessa então aí não tem gente por isso que o São Germão fala é vocês quem escolhem o tempo inteiro como vocês vão lidar com encarnados e desencarnados e nem entra no medo né Marisa isso depois que você tem consciência da sua luz é já era ai você brilha né a interferência no campo mas você não entra no desespero não entra que no meu caso ali tava na situação que não tinha tanto controle mas mesmo assim ai eu te falei que a primeira vez que eu vi eu vi a turma chupando os chakras assim é de tudo gente até lá de baixo tá é punk ai não tô querendo assustar vocês só tô querendo que vocês se lembrem da luz que vocês têm porque ninguém precisa chegar perto assim né não precisa mas isso tem que tá bem cuidado no copinho d'água como o São Germão falou e nós vamos tomar 40 copos de água agora depois dessa pra lembrar porque é lindo gente é você fica realmente com um corpo de luz que vai clareando todos todos os seus setores entendeu é isso é isso é isso é isso como que você tá se sentindo gente hoje foi the flash né agora pouquinhos é toda eu também tô meio assim eu ainda tô é aqui foi bem lá em cima foi uma brigada curta isso a gente não precisa se alongar né assim curta isso eu amo você pra mim é um prazer me chame quantas vezes você quiser eu fazia sozinha as lives e é tão gostoso ter uma sabe essa parceria de tá a Beth chama sabe faz com o pessoal da médica a gente vai um pincelando o outro ali né trazendo boas informações codificações novas por mais que sejam as mesmas palavras né apesar de que eu tô com a sensação que nunca é agora né tá dando uma mudada forte então é a live vai ficar gravada né o mar sempre deixa é curtam suas famílias temporárias aí vamos levar amor pra esse planetão né diariamente eu sei que a gente vai passar por coisas difíceis mas mesmo no difícil escolhe esse amor toma lá aguinha que vocês vão ver que é vai acelerar demais estão me passando a informação que nossa tudo isso nos próximos quatro meses toda noite a gente vai ser levado pra essa cadeira então segura a bronca quatro meses porra por que isso depois fala tá bom eu só aceito porque eu tô querendo não sei vocês mas vamos nessa nave tá embora eu tô indo já pra vários lugares vamos então a gente se encontra essa noite também lá de novo porque eles estão falando quanto mais vocês escolherem porque em cada passagem da cadeira a gente tá fazendo modulações importantes nas memórias né nessa soltura de vários níveis muitos níveis mesmo e muitas famílias em outras dimensões também até mais densas recebendo esse aprendizado e a gente trazendo um cunho ressignificativo das próximas encarnações dessa linhagem que tava mais denso olha que coisa linda gente como é tão profundo né então bora lá lembrando gente que trazer luz pra você é trabalhar a luz pra todo o planeta isso quanto mais você ancora dessa luz mais você auxilia é diz que o trabalho da luz ele é simples né ele é simples você trabalhando na sua luz você já tá sendo um trabalhador da luz incrível é é isso porque a sua luz reverbera ó curtam essa 5D semana que vem estamos aí novamente incrível eu você e a Bete com a Bete gata garota um beijo ó hoje a noite a gente tá junto na cadeirinha em se sonhar comigo é porque foi verdade conosco um beijo amo você obrigado gratidão te amo amo vocês eu que agradeço tchau tchau beijo pessoal gratidão